Nesta sexta-feira, em Rolim de Moura, com a presença do subcomandante do Comando Regional, a Polícia Militar realizou uma reunião para definir a continuidade da Operação Horus, que está combatendo muitos crimes e vem tindo bons resultados. Essa operação acontece em jornadas de 10 dias, 10 dias de trabalho, é renovado por uma nova equipe, mais 10 dias de trabalho. Os policiais que compõem essa equipe são policiais de capacidades interdisciplinares, então nós temos elementos de inteligência, elementos especializados em policiamento ambiental, especializados em outros tipos de policiamento da fronteira. E atua especialmente em toda a faixa de fronteira, nós estamos em faixa de fronteira. Todos os municípios que acompanham o décimo batalhão, os sete da zona da mata, fazem parte da área de fronteira. Alguns municípios da área do 4º Batalhão em Cacoal e todos os municípios da área do 3º Batalhão em Vilhena. Então o CRP3 faz esse controle, de maneira que nós, durante essa operação, percorramos os lugares mais isolados. A nossa área aqui eu poderia citar Porto Rolim, lá na região de Alta Floresta, Parecis, Alta Alegre, Nova Brasilândia, na região do 3º Batalhão, região de Vilhena, Corumbiara, Cabxi, Pimenteiras do Oeste. E eminentemente relacionado aos crimes transfronteiriços, tráfico de drogas, tráfico de arma. E essa operação tem dado excelentes resultados, excepcionais resultados. Nesse ano nós temos dezenas de armas apreendidas na região desses três batalhões, na região desse comando regional. Impedimos crimes ambientais, caça, pesca predatória, desmatamento irregular, impedimos invasões de terras, reentrâncias em terras já reintegradas, combatemos, prendemos traficantes, pessoas que estavam traficando drogas, inflações de delito. Então essa operação tem dado excelentes resultados. Não por acaso, a equipe do 10º Batalhão, capitaneada por seus oficiais, tem dado também excelentes resultados. E hoje o subcomandante do comando regional vem para conversar principalmente com os oficiais do batalhão, de maneira que nós afinarmos e conseguimos manter esses resultados sempre em alta. Dessa maneira a população ganha muito, porque vê pessoas que têm cometido crime sendo responsabilizadas. Vim aqui na zona da mata, nós estamos em São Diário de Veina, vim aqui conversar com o comando do atalhão, conversar com os policiais, com os oficiais, com as praças. Além da operação que está em andamento, também das ações do Covid, com relação ao cumprimento do decreto governamental e também da prefeitura. Como é que está o trabalho dos policiais, que apesar das dificuldades que estão se expondo mais uma vez em prol da sociedade, para fazer valer as recomendações dos órgãos de saúde e órgãos sanitários, e para conversar com eles e orientar e também colocarmos à disposição para apoios e necessidades que a tropa, que cumpre o belo trabalho de policiamento, por acaso necessitar. A operação tem uma dinâmica interdisciplinar com a presença de profissionais peritos em áreas diferentes, para resultados mais positivos e um maior alcance. Essas operações sempre contam com policiais da região, que detêm conhecimento geográfico, detalhes, informações e inteligência sobre a região onde acontecem as operações. Mas ela é multidisciplinar, então tem oficiais da região do 10º Batalhão, que vão para a região de Vilena trabalhar e vice-versa. A gente consegue injetar ânimo, injetar gás, trabalhar, repito, nesse aspecto interdisciplinar, dentro de um corpo de 10 a 15 policiais. Tem policiais militares especializados em várias temáticas policiais. Isso dá capacidade de profundidade. Diante de qualquer ocorrência, nós temos na equipe profissionais especializados para enfrentar. Só para dar um exemplo, os crimes ambientais são muito específicos, exigem um conhecimento muito minucioso. E, às vezes, o policial que não trabalha nessa área especializada ambiental tem um pouco de dificuldade para entender o que está acontecendo e reduzir aquilo a uma ocorrência. Ou policial especializado em crimes ambientais, não. Então, não há prejuízo, porque nós sempre temos policiais com conhecimento sobre o território onde acontece a operação. Essa operação acontece com autorização do comando geral, controlada pelo comando regional, em parceria com o Ministério da Justiça, do governo federal. Ela é mantida e financiada e custada também pelo Estado de Rondônia e pelo governo federal. A previsão, em razão dos bons resultados, nós temos percorrido, por exemplo, a cada operação, 2.500 quilômetros. Nós temos levado proteção a uma faixa muito grande de fronteira. Então, em razão dos bons resultados, essa operação, tudo indica que ela vai se protrair no tempo. Inclusive, os representantes do CRP3 vêm aqui, a Rolim de Moura, para anunciar que já começaram o planejamento para o ano de 2021 também. Então, nós estamos super felizes. Algumas pessoas podem não saber, apesar da divulgação que nós promovemos. O comando geral da corporação está super feliz com os resultados que a operação Horus tem dado, porque nós temos levado segurança às pessoas de bem.